13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, a nossa equipe está acompanhando os trabalhos das equipes da ROTEM e também da Polícia Militar aqui em Presidente Dutra. Amanhã bastante movimentada, com muitas ocorrências chegando até a delegacia e a gente aproveitou para conversar com o soldado Braz da ROTEM, que tem informações a respeito de uma apreensão de arma de fogo ocorrida no bairro Santa Maria, ainda na noite de ontem. Confira os detalhes. Ontem à noite a gente estava de serviço e foi atender uma ocorrência de perturbação de sossego lá no bairro Santa Maria numa casa de evento chamada Emanuele, Rancho Emanuele. Já é local conhecido por esta guarnição, lá de vez em quando tem problema de som alto, né? E chegando lá, a gente conseguiu avistar pela fenda do portão que tinha algumas pessoas lá consumindo bebida alcoólica e assim que a gente se identificou que era a polícia batendo o portão um dos indivíduos levantou e tirou uma arma de fogo da cintura deu para observar que era a arma e escondeu em outro local um deles veio abrir o portão para a gente, a gente fez a busca pessoal em cada um deles e depois fez a busca no ambiente lá da casa e conseguiu encontrar a arma de fogo aí prontamente eles negaram de quem era a posse, a propriedade da arma ninguém se acusou e diante dos fatos a gente conduziu eles, todos eles aqui para a delegacia regional para os procedimentos cabíveis. Essas são as primeiras informações aqui direto da décima terceira daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais ocorrência policial como eu acabei de falar, bastante movimentada a manhã de hoje e a gente segue com você direto dos estudos. Obrigado.